O primeiro Israel é mencionado logo no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Génesis. Nós temos a experiência de um homem, um homem literal, conhecido como um dos patriarcas mencionados no Antigo Testamento, e no capítulo 32 nós temos aqui a experiência de um homem que viveu uma luta com Deus durante uma noite, num vau, um vau do Jaboque, como é que é mencionado, e não vou agora entrar em pormenores sobre esta experiência, mas ela pode ser lida em Génesis no capítulo 32 e a partir do versículo 22 até ao versículo 32. E diz-nos aqui que quando Jacó viveu esta experiência, ele, primeiramente ele pensava que estava a lutar com um ser humano, seguramente, quase mais do que certo, lhe passou pela mente que seria o seu irmão Esaú, que ele já tinha ouvido dizer que vinha ao seu encontro com 400 homens, 400 homens armados, soldados, era a recessão, entre aspas, que Esaú lhe ia fazer, porque tinham passado 20 anos desde que Jacó tinha fugido da sua casa, mas o seu irmão Esaú não tinha esquecido aquilo que ele sentia como sendo uma traição que o irmão lhe fez, e portanto ele agora sabia que o seu irmão estava de volta, e ele disse, espera lá que eu vou tratar do sebo. E então preparou 400 homens, pensando eventualmente que o irmão vinha armado, o que não era o caso, para lhe poder fazer a recessão e dar cabo dele. Quando Jacó ouviu dizer que o seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, ele estremeceu da cabeça aos pés. E foi aí que ele então se separou, foi à parte, isto era de noite, então aí ele queria encontrar-se com Deus. Só que quando ele estava para ir para esse local, quando ele estava para iniciar provavelmente momentos de oração com Deus, aparece-lhe alguém à frente. Bom, Jacó não consegue reconhecer, era de noite, quem terá sido seguramente a pessoa que passou pela mente de Jacó que estaria ali? O seu irmão Esaú, claro. Vai aproveitar que é de noite, para acabar comigo aqui? Exatamente, ele pensou, o meu irmão vem aqui, se acabar comigo, pronto, nem precisa de fazer a guerra com mais ninguém, está o assunto resolvido. E portanto o meu irmão está a fazer-me aqui uma armadilha para vir ao meu encontro, para me matar, e portanto fica o assunto resolvido. E obviamente que Jacó, no instinto de sobrevivência, luta, luta para se defender, e luta, e luta, e luta, e luta, e passam várias horas, até que chega o momento que Jacó toma consciência de que está na presença não de um ser humano normal, mas de um ser sobrenatural. E quando Jacó toma consciência disso, Jacó agora vai dizer, e repara, diz aqui que ficando ele só, no versículo 24, e lutava com ele um homem até ao romper do dia, vendo este, falando o tal homem, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Quando Jacó aqui faz esta afirmação, não te deixarei ir, se me não abençoares, Jacó já não está a ver este homem como um inimigo, está a ver como um amigo. E porquê que nós podemos dizer isso? Porque Jacó está a pedir a este homem uma bênção. Então aqui Jacó já está a tomar consciência de que não é o seu irmão, pelo contrário, é alguém especial. E pede-se bênção a quem? Bom, pede-se bênção a quem é superior a nós. Então aqui claramente Jacó já se apercebeu de quem estava diante dele. Aliás, mais tarde ele vai dizer, àquele lugar, chamou Jacó Peniela, Peniela quer dizer face de Deus, El, parte final, El quer dizer, vem do prefixo da palavra Elohim, quer dizer, Deus. Aquele lugar chamou Jacó Peniela, pois disse, via Deus face a face e a minha vida foi salva. Via Deus face a face. Então aqui Jacó plenamente reconheceu que tinha estado na presença do próprio Deus. Mas, um pouco antes, quando este homem, portanto, que Jacó tinha entendido como sendo o homem, mas que era o próprio Deus, e aqui podemos dizer, afirmar categoricamente que era a pessoa de Jesus Cristo que esteve aqui na presença de Jacó, perguntou-lhe, como te chamas? Bom, é evidente que o Senhor conhecia o nome de Jacó, mas sabe o que é que o nome Jacó quer dizer? Quer dizer, trapaceiro, enganador. Me refletindo um pouco a experiência que ele tinha tido com o irmão e com o pai. Exatamente. E este pedido que Deus faz a Jacó como te chamas, era para que Jacó, ao pronunciar o seu nome, pudesse reconhecer aquilo que ele era de facto um enganador. Ou seja, quando Jacó disse o seu nome, estava, por assim dizer, a fazer uma confissão do seu erro. E qual era o seu erro, qual era o seu maior erro da vida? Era ser enganador. Tinha enganado o seu irmão, tinha enganado o seu pai. Então, Deus está-lhe a pedir uma confissão. E agora aqui ele diz, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, cá está o primeiro nome Israel que aparece na Bíblia, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ok, tu reconheces que és enganador. Agora, vais deixar esse nome de parte, porque isso agora não vai mais corresponder ao teu novo caráter. Reparem, Jacó vai reconhecer que a sua vida foi salva, ou seja, nesta noite ele viveu a verdadeira e genuína experiência da salvação. E agora, como que a premiar essa experiência de salvação que Jacó viveu, o Senhor lhe vai dar um novo nome. Aliás, no livro do Apocalipse nos é dito que todos nós vamos ter um novo nome, que é o novo nome que nos foi dado seguramente após a nossa conversão. Nós não sabemos, mas um dia iremos saber. Pois bem, aqui Jacó soube no instante qual era o seu novo nome. E o seu novo nome quer dizer Israel. Israel quer dizer príncipe de Deus, ou príncipe com Deus. Então, o nome Israel foi dado pela primeira vez na história bíblica a quem? Foi dado a um homem que passou por uma experiência de conversão. Ora, Deus agora esperava que todos os descendentes de Jacó, de Israel, pudessem ter a mesma experiência de salvação que o seu ancestral teve. E então, e muitos tiveram essa experiência, então o que é que Israel significa? É o povo de Deus, mas o povo de Deus que passa por essa experiência. Então, quem é o verdadeiro Israel na Bíblia? O verdadeiro Israel são todos aqueles que, à semelhança do primeiro Israel, vivem uma experiência de conversão, vivem uma experiência de salvação com Deus. Ou seja, desde os tempos do Antigo Testamento, muito, muito lá atrás, nos séculos da história humana, Israel é entendido sob uma forma espiritual e não sob uma forma racial ou étnica. Exatamente, exatamente. Por essa razão, baseados naquilo que eu acabei de dizer, é que nós podemos entender algumas passagens do apóstolo Paulo. De outra forma, não faria sentido. Por exemplo, uma passagem de Paulo em Romanos, no capítulo 9. Aqui em Romanos, no capítulo 9, Paulo diz assim, e não pensemos, 9.6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de facto, israelitas. Até parece que Paulo está aqui a fazer uma contradição que é um absurdo, Paulo. Ou seja, à luz daquilo que o pastor disse antes, nem todos os que vivem e são descendentes de israelitas são israelitas espirituais. Exatamente, é isso mesmo. E é isso que Paulo está a querer dizer. Nem todos os de Israel, ou seja, nem todos que pertencem à nação de Israel, são, de facto, israelitas. O que é que é o israelita? O verdadeiro israelita. Quando Jesus se encontrou face a face com o Netanyahu, o que é que disse? Eis aqui um verdadeiro israelita. Quando, no fundo, todos que estavam ali, se calhar, até eram israelitas. E porquê que o senhor disse, eis aqui um verdadeiro israelita? O que é que isso pressupõe a essa afirmação de Jesus? Que nem todos são verdadeiros israelitas. Nem todos são verdadeiros israelitas. E é o que Paulo está aqui a dizer. Nem todos os que são de Israel são, de facto, israelitas. Ou seja, pode-se pertencer à, digamos, pela biologia, pela genética... Pela etnicidade. Pela etnicidade, ser do povo de Israel, mas não ser um verdadeiro israelita. Porque para Paulo e para Jesus, o verdadeiro israelita é aquele que o é espiritualmente. Ou seja, é aquele que passou pela mesma experiência espiritual do primeiro Israel, que foi Jacó. Portanto, o Israel na Bíblia é aquele que o é no espírito e não aquele que o é na carne. Exatamente. Aliás, o mesmo Paulo, em Romanos, também no capítulo 2, e nos versículos 28 e 29, diz isso claramente. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede os homens, mas Deus. O mesmo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele vai dizer algo que vai exatamente na mesma linha do que ele diz na Epístola aos Romanos. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer, no versículo 7, E mais à frente, no mesmo capítulo, nos versículos 28 e 29, diz assim, Quando as promessas foram feitas a Abrão, as promessas de Deus foram feitas a Abrão e à sua descendência, não é a descendência literal, é a descendência espiritual, porque Paulo diz que os são de Cristo é que são descendência de Abrão. Ou seja, hoje, mais de dois mil anos depois da passagem de Cristo e dos apóstolos pela Terra, qualquer pessoa que vive em qualquer parte do mundo, seja de que raça for, ao se converter ao Senhor, torna-se um israelita. Exatamente. Temos um exemplo histórico na história do Antigo Testamento. Quando Ruth fez aquela linda declaração, porque a sua sogra tinha, ou ex-sogra, porque o marido, ela era viúva, portanto, enfim, era sogra. Quando a sogra diz, oh filha, volta para a tua terra, para os teus, para a tua família, ela diz, não, 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 não me instes, porque a partir de agora, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Naquele momento, Ruth, que era uma Boabita, tornou-se uma israelita.